Sai, sai todo mundo, sai dessa porra, sai filha da puta, já perdeu o pneu já pra vi... Ai! Mais uma vez a MSI está distribuindo chaves, sim de games no final de semana inteiro O link tá aí no topo da descrição, clica lá É só curtir a página, isso é uma meta de curtida Então a cada X curtidas, eles vão soltar uma chave São mais de 10 chaves no final de semana, tá? Então curte lá e fica de olho, de hoje até domingo Que vai ter sorteio de chave para a Patifaria lá na página da MSI, velho É só curtir a página e ficar de olho que eles vão postar as keys lá Você vai e pega, não perde a chance E agora, vamos para o vídeo! E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje, mais uma corridinha de GTA Vamos lá que hoje é corridinha de Kery, mano Vai dar raiva, vai dar raiva, já tô avisando Deixa eu mandar um salve aí para o Rick Saiponix, para o Timão, para o Cú, para o Terno, para o Biel, para o Biel, para o Biel Para o Biel, para o Biel, para o Biel, para o Biel, para o Biel Meu Deus! Desculpe! Nunca dá! Salve aí pessoal da Patifaria que lotou a sala, jovens Pois é! Bom, se você quiser jogar comigo O conselho agora realmente é você ficar de olho no Twitter Todas as vezes eu tô avisando lá Tipo, ó, vou jogar GTA Ó pessoal, entra, me espera E aí a sala fica assim, ó Essa delicinha cheia de membros da Patifaria Vamos sair do Turbo Tomilhão! Sai de trás de mim, filha da puta! Ó, já peguei, ih carai, ai, ai, ai Libera a arma, libera a arma Ai, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda Ai, fudeu! Vou levar, vou levar Ai, sabia que eu... Não levei! Não levei! Eu não levei míssel Ai, ai, cacete Eu não levei míssel Tudo bem, fiquei em último do mesmo jeito Mas não levei míssel, já não tô tão triste mesmo Ai, explodiu alguém ali, ó Vamos aqui pela lata Nossa senhora, tá rolando míssel localmente Tô em quinto lugar O brother... Bom, vamos lá Cara, a parada aqui é que além de ser corrida de carrinho de golfo Que é um inferno, né? Em forma de corrida Opa, quase perdi Tem um looping E no looping vai ter que usar um turbão E o turbão lá vai ser foda Ih, já me fudi já Pera aí Vamos fudir Vamos usar alguém foda assim Ah, não, 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 não Atirar não, moço Eu ia fazer isso agora Mas em mim não Para, filha do maquenga Para! Filha da puta Toma essa bomba aí no cu também Só pra ficar ligeiro São duas voltas nessa tortura aqui, senhores Ih, eu já não vou conseguir fazer aquele primeiro salto ali não, mano Já não vai dar Eu não tô... Ih, cara Ih, cuzão Tem que fazer um gol ali ainda, ó Vamos lá É um, é dois, é três E pula, carrinho Uou Não peguei o checkpoint Ai, que azar do cara Olha ali, ó A galera já no loop ali Mano, que corrida infernal, né? Essa corrida aqui Se superou, senhores Olha o cara Seu sujo É o cara O cara tava atirando em mil Ai, não, não, não Não, não O cara não jogou bomba em mim, né? Não Não Ai, meu Deus Tem míssil passando aqui a milhão Vai, capricha pra Toffs Não erra Garoto Acertei na risca Ok Vamos lá A corrida é boa pra caralho, véi É boa pra caralho Tô passando por fora Ela é do Wasteland's Metal, tá? O Wasteland's é um absurdo na criação de mapas, né? Pra quem não conhece O Wasteland's Metal Ele... Ah, peguei Bom, tudo bem Peguei ainda Vou respawnar ali O Wasteland's Metal Ele faz, mano Acho que os maiores As pistas As maiores pistas de BMX São do Wasteland's Então é realmente um cara aí Que tem aí seu respeito na área, né, senhores? Sai da frente, todo mundo Sai, filha da puta Sai Ai, meu Deus do céu Tá, mas vai Vamos por último aqui Tudo bem Já peguei o turbinho Peguei o turbinho O turbinho Aí vamos Ah Me joguei na parede Meu Deus do céu Vai, Caddy Vai, Caddy Ah Leque Fizemos de prima, rapaz Os caras me ferraram Mas eu consegui me recuperar Tamo entrando na segunda volta Vamos ver se a gente consegue Nas posições Que quinto não tá bom A meta é eterna É nunca tomar NC, né? Olha, já, mano Já viram que a milha ali foi linda, né? No maluco Tá louco, cuzão Vamos a milhão por aqui Capri Eita, pô Fudeu Fudeu, maluco Não, não, não atinou em mim Não atinou em mim Não atinou em mim Segurei, segurei Segurei forte aqui, rapaz E já mandei um missão Acertei Yeah Eu passei o cara E acertei o missão nele, velho Meu Deus Ai, não, 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 não Não perde o controle do carrinho Calma, calma, calma Recuperei, ok? Estamos em quarto ainda Vamos precisar Ai, meu Deus do céu Olha a galera chegando ali A milhão Ai, meu Deus do céu Estão jogando um missão aqui em mim Ô, filha do Maquia É o cobertinho de filha da puta Você eu posso xingar A gente é íntimo já Seu cuzão Não que eu deixe de xingar alguém, né? Sai Sai, todo mundo Sai dessa porra Sai, filha da puta Já perdeu o pneu já Ai Não, seus cornos Nossa, que raiva, mano Que raiva dos caras Meu Deus Quem tá aí primeiro nessa porra? O timão 12 mundial E o comércio não tem segundo Filha da puta Ai, ai Meu Rabicó Vai Missiona os caras Vai, pra eles ficarem ligeiros Uou Errei Vai, vai, Otávio Vai, Otávio Seu filha da puta Sai daqui, filha da puta Sai Não, não, não Que ódio A galera tá travada aqui Meu Deus O pessoal já tá terminando a pista E a gente tá aqui a milhão Se matando Por cada espacinho Nessa caceta aqui Ai, vai Ai, filha da puta Se fudir a roda também Me fudeu Eu fudi ele Os dois se fudendo ali, né? Foi quase um troca-troca Vai, vai, vai Sem zoar Sem zoar, seus putos Vambora, vai Pelo amor de Deus Essa aqui é a parte mais Ah, não Começou Olha aqui, filha da puta, mano Cacete Vai, 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 vai Consegui Consegui Eu sou muito piloto De carrinho de golfe, rapaz Caralho, agora eu me fudi Fui fazer graça Pra ficar bonito Pra ficar bonito Na thumbnail Me fudi, né? Ok, agora é a hora Ai, ai, ai Para Para, filha do Mackenga Para com essa porra Filha da puta Ele já pegou o visual Pra me explodir Eu fui mais rápido, jovens Pois é Quem diria, né? Estamos aqui em... Ih, caralho Se o sexto terminar A contagem do NC vai começar Mano, vamos se livrar do cara Antes que ele chegue em mim Aqui, velho Se não Eu preciso ter uma vantagem Aqui de poder errar Pelo menos uma vez Ok, vai Turbão 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 Ah, o carro flicou O carro flicou Não 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 Ai, que ódio Meu Deus Isso é muito ruim Quando acontece Ah, fodeu Vai, vai Solta uma mina Ai, cacete Cacete Vai, vai Vai, vai Não flica, carro Filha da puta Não flicou Não flicou Agora foi Agora foi Não foi, velho Não foi O jogo me trollou de novo, mano Não foi Foi, peguei Beleza, peguei Passei do bagulho ali Tá bom Puta, mas todo mundo me trapaçou Tem segundos pra terminar a pista Não NC não Eu tenho 10 segundos pra terminar Não vai dar tempo Eu não vou ter tempo Eu não acredito nisso Não Não 2 segundos Não 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 Ah Ah Salsicha Não Faz muito tempo que eu não vejo essa bosta Meu Deus Eu tava indo tão bem, gente Eu fiz tudo tão certinho Enfim, pessoal É assim que vamos terminando mais esse vídeo A coroa do NC Cadê a coroa do NC? Aqui, ó Pra ativar do futuro Coloque... Não, eu não vou pedir Eu ia falar pra colocar uma coroa mais Mas vai dar um trabalho do caralho Eu não vou conseguir fazer Então vai ficar sem coroa mesmo Eu já tô triste pra caralho É, tô triste Mas é isso aí Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito E se inscrever no canal Para muito mais Conteúdo do mapa é bom Eu tô meio NC Mas o mapa é bom Eu espero vocês numa próxima Um abraço do Patofis Tá com a continência aqui, ó Rodona reta Vamos ver assim, ó Lembrando, pessoal É... É isso aí Vejo vocês no próximo vídeo Vocês estão ligados São 6 vídeos todo dia Eu não preciso falar, né? 11, 13, 15, 17, 19, 21 horas Então, não perde os próximos vídeos É isso aí Abraço do Patofis Até a próxima E valeu! Nossa, eu tô aqui Mano, sabe quando a mina joga videogame Assim de carrinho E fica virando a cabeça? Eu tô assim, velho Eu tô assim, mano Tô na empolga aqui da pilotagem